Uma obra importante contempla a cidade com a completa fornecimento, reservação e produção de água, duplicamos a adutora, aumentamos a reservação, e isso a gente pode tranquilizar toda a comunidade de Corumbá, que hoje a capacidade de serviço de atendimento com água está universalizada. Agora, justamente por isso, a parte alta hoje em Corumbá já não vai se sofrer com aquelas constantes, aquelas interrupções no fornecimento de água, né? Isso é pra já, ou seja, a partir de agora, isso já acontece, tem um tempo pra se fazer adequações? Não, hoje está sendo feita a entrega, a adutora já está interligada, a reservação já está sendo feita, o resultado é de imediato, essa obra contempla toda a parte alta da cidade e essas intercorrências não mais ocorrerão. Pra gente encerrar, existem novas obras ou outras obras previstas na questão de saneamento ou também na questão de distribuição de água na região? A Sanessu acaba de renovar com o município de Corumbá a sua concessão pra mais 30 anos. Essa renovação foi feita dentro do plano de investimento e nos próximos anos a gente vai estar investindo mais de 100 milhões de reais e estaremos caminhando fortemente pra universalização do saneamento básico aqui em Corumbá também.